Fala, gente que fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Shoukanzi, mano! É um joguinho japonês de The World, praticamente a gente entra num vagão de trem, num metrô, e praticamente coisas estranhas acontecem dentro desse metrô quando a gente tá lá dentro. Praticamente muita gente vai pegar trauma de entrar em metrô. Eu nunca peguei metrô, mas com certeza, depois de jogar esse game, com toda a certeza do mundo, vou pegar um traumita de metrô, mas tudo bem, vamos jogar, vamos ver como que tá isso. Se é novo no canal, goste do Power Playtime, FNAF, jogos de treino geral e muito mais, se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver todos os dias que é meio-dia, mesmo se o YouTube não esquece de se ele buga, entra que todos os dias tem vídeo, ok? Vamos lá, men, tô tomando coragem, cara, porque eu tenho medo dessas coisas que é super rápida, e agora simplesmente a gente vai entrar num metrô com bicho, mas tudo bem, bora jogar. Você vai reiniciar o jogo, os últimos salvamentos vão ser deletados. Conteúdo de apoiadores pode ser ligado e desligado, ok. Legal que o jogo tá em português, né, mano? Oh. Hello? Sem anomalias nessa área. Mano, é legal que o jogo tá em português, velho. Hello? Não tem ninguém. Ok. Pra onde que eu vou, velho? Oh! Que bonitinho, velho. Não, não vai dar ruim, é óbvio que vai dar ruim, né? É óbvio que vai dar ruim, velho. Senta na cadeirita e fica de boa, senhor, como se nada estivesse acontecendo. Hello? Mano, tô com medo, velho. Eu tô tenso, mano. Eu tô muito tenso, velho. Porque o último jogo que eu joguei que tinha essas cadeiritas era no avião. O avião caiu. Só espero que não ca... Oh. Hello? Oh, senhor. Senhora? Ok. Vocês estão bem aí? Então eu vou continuar aqui. Sem anomalias nessa área. Oh, tem um... Hello, hello. Vou cagar aqui. Deixa eu fechar a porta. Já vou usar o banheiro oco aqui, mano. Porque eu sei que depois eu vou precisar usar e não vai ter como. Nossa, tentei. É um bagulho de espirrar no bumbum aqui, mano. Que da hora, velho. Bora. Ok. Eu consigo correr, menos mal. Hello? Oxi. Ei, moço. Olá. Você está repetindo também? Quer dizer que você vai brincar também? Ai, que legal. Estou no maior tédio aqui. Minha irmã não está afim de acordar. Nossa, ela está possuída. Não importa o quanto eu espere. Ela não abre os olhos. Mas agora que você está aqui, eu estou bom demais da conta. Você sabe as regras do jogo? Não. As regras são simples. Alguma coisa esquisita no vagão? Volte para trás. Quer terminar o jogo? Vá para o vagão zero e pisa no freio na sala do condutor. Não existem anomalias na área dos banheiros. Entendeu? Espera, deixa eu explicar de novo. As regras são simples. Algumas coisas esquisitas no vagão. Volte para trás. Quer terminar o jogo? Vá para o vagão zero e pisa no freio na sala do condutor. Ok. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. O moleque conversou comigo, cara. Eu acho que o moleque é uma anomalia. O que as anomalias comem eu, velho? Porque é impossível. O moleque do nada está sentado no vagão. Fala que quer brincar. E simplesmente ele quer jogar comigo porque a irmã dele não acorda. Porque obviamente ela já foi possuída. E agora só vamos, velho. Coisas estranhas do vagão. Volte uma sala. No banheiro não entra anomalias. Onde que é o banheiro? É aqui. Isso é uma coisa estranha no vagão? Eu acho que isso é uma coisa estranha no vagão. Eu venho aqui e ligo para alguém. É isso? Não. Hello? Hey, my friends. Hi! Senhor, você está bem aqui? Senhor, eu só não entendi porque eu não tenho cadeira nesse vagão, velho. Ok. Coisas estranhas no vagão. A gente volta... O que é isso, velho? A mulher está sentada aonde, mano? O que é isso, cara? Ela está flutuando, mens. What? Por isso que eu falo, nunca entrem em vagões às 3 horas da manhã, velho. Nunca na vida, velho. Nunca peguem o metrô. Ainda mais no Japão, onde coisas estranhas acontecem. Oxe, o cara está dormindo agora, mano. É praticamente o loop infinito, né, que fica acontecendo. Ai, meu Deus. Eu não posso parar, né? Entrei no banheiro, velho. No banheiro não tem anomalias. Eu acho que nem era para a gente entrar no banheiro. Eu acho que a gente tem que continuar, mens. Mas eu estou tenso para continuar porque praticamente as anomalias, elas aparecem do nada, tá ligado? Parou. Ok. O cara está dormindo aqui ainda. Ok. Continua dormindo, senhor. Não tem nada aqui para você, não. A moezinha aqui está dormindo ainda e a criança desapareceu, velho. Não consigo usar o telefone já, não. Banheiro. Não tem ninguém. O cara está dormindo ainda. Ok. Cada vagão que a gente vai passando, mens, coisas estranhas vão acontecendo. Então, a gente tem que sempre voltar e prestar muita atenção no que está no vagão, tá ligado? Sem anomalias nessa área. Tá vendo? Aqui não tem anomalias. Então, a gente consegue ficar aqui de boa. Caramba, eu estou tenso, velho. Velhão. Tudo bem aí, senhor? Continua dormindo, cara. Eu quero que você continue dormindo. O meu é que está dormindo aqui ainda. Sem anomalias nessa área. Velhão. O cara sumiu, velho. Trocou de lado, velho. Mano, você está me zoando, cara. Você trocou de lado por quê, cara? Seu lugar lá do outro lado, cara. Não era para você estar sentado aqui, man. What the fuck, velho. Ok, bora. Calma. Cadê a mulher, mano? A mulher sumiu, velho. A mulher sumiu, velho. Deixa eu ver se ela está cagando aqui no banheiro, mano. Eu vou abrir todas as portas. Eu vou verificar se estão usando o banheiro oco, mano. Só espero não encontrar uma anomalia fazendo o número dois aqui. Hello? O cara trocou de assento de novo, velho. Anomalias nesse vagão. Corre. Estava escrito. Anomalias nesse vagão. Me escondo aqui. Ok. Ok. Ah, mano. O jogo deu uma travadinha, cara. O jogo... Deu uma travadinha. Hello? Eita, o cara ali olhando. Volta. Tem um bicho ali olhando, velho. Será que é só ficar aqui? Calma, 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 calma. Usa o banheiro oco. Aproveita, senhor, que é o seu último dia de vida. Só caga aí, senhor. Não dá, mano. Não dá para cagar, velho. Eu estou com medo. Calma. Na verdade, a anomalia não está no vagão. Ela estava olhando pela janela. Ai, meu Deus. Eu vou correr. Caramba, velho. Se a anomalia aparecer dentro do vagão, aí eu corro. Eu volto. Ela não está mais lá, velho. O senhor aqui está sentado ainda dormindo. A senhora sumiu. Calma. A senhora está ali ainda. Ok. E a criança sumiu. Eu acho que a criança, desde o começo, é a anomalia, velho. Porque ela falou que queria brincar porque ela estava no tédio, tá ligado? Nada aqui. Quando eu quero ver quando aparecer a anomalia dentro do vagão, o que vai acontecer. Sério, eu acho que todo mundo vai pegar trauma de pegar metrôs, velho. Ainda mais à noite. Vamos. Sem anomalia nesse vagão. Bora. Coisa nova aqui. Palitinho. Comidinha. Dá para comer, velho? Oxe, tem umas paradas de comida aqui. O que é isso aqui? Caramba, tem um monte de coisa para a gente explorar agora, velho. Que doideira, velho. Bora. Caramba, olha isso, cara. Parece que arregaçaram tudo aqui, mano. O que é isso, velho? Sorvetitos, comiditos. O que é isso aqui? Uou! Tá maluco? Ô, senhor, vamos embora desse lugar, velho. Já vamos. O que é isso? Tem um trenzito aqui, mano. Mano, a mulher está aqui dormindo. Mano, a mulher não acorda, velho. Daqui a pouco a anomalia vai estar comendo a perna dela e ela vai estar dormindo ainda. Bora, já mudou o cenário de anomalia, velho. Já mudou o cenário do trem. Andando nas janelas, o cara está dormindo ainda. Estou com medo, velho. A mulher está dormindo ainda. Bora. Caramba, vários vagões, tipo de looping, tá ligado? O cara está dormindo ainda. A mulher está dormindo ainda. Vagão 5 a gente está. Vagão 6. O cara está dormindo ainda. A única anomalia que a gente viu até agora foi a anomalia pela janela do vagão. Só que, tipo assim, ela não estava dentro do vagão. Então, a gente não precisa voltar para se esconder dela. Porque quando aparecer a anomalia mesmo, a gente tem que sair correndo e entrar diretamente dentro do banheiro. Ó, deu uma travadinha. Quando deu uma travadinha é porque nasceu coisa nova, velho, no mapa. Ok. Ah! Mano! 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 Quase morri agora, velho. Que que foi isso, cara? Apareceu um cara... Ele estava pelado? Mano! Tá, coisa... Quando acontecer coisas estranhas no vagão, eu volto. Eu fiquei olhando para lá e o bicho veio correndo em cima de mim, velho. Que agonia, velho. Eu não sei se eu preciso entrar dentro do banheiro. Calma. Se acontecer coisas estranhas nesse vagão, eu vou voltar, velho. Calma. Eu estou tenso, mano. Eu estou tenso para caramba, velho. Nada estranho. Ok. Vamos. Mano. Cada vagão que está passando, men, eu acho que vocês devem estar igual eu. Vocês devem estar tenso. Caramba, velho. Eu estou apreensivo porque eu não sei o que vai acontecer nos vagões. Calma. Vamos. Por enquanto, nada é diferente. Caramba, velho. Vamos. Alguma coisa estranha aqui vai acontecer. Estou até medo de ir correndo porque eu avanço muito correndo. Calma. Está de boa. Vagão de boa. Bora. Oitavo vagão. Oitavo vagão. Oitavo vagão. Vocês escutaram alguma coisa? Eu escutei, men. Caramba, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próximo vagão. Caramba, eu estou em choque, velho. Ah, que com certeza vai acontecer alguma coisa, velho. Não é possível. Três vagões seguidos sem acontecer nada. Calma. O cara está aqui. Ok. Vamos. Nada ainda no banheiro, o que a gente não consegue usar. Ok. Hello? Hello? Senhoras, eu só estou passando aqui pelos vagões porque eu quero descobrir o que está acontecendo, cara. Eu quero chegar na minha casa. Eu trabalhei o dia inteiro. Eu brinquei com o meu chefe. Meu dia não está sendo bom. Troquei minha namorada para um cachorro. Sei lá. Eu fui trocado por um cachorro. Mano, por que não está acontecendo mais nada, velho? Mano, a gente vai ser pego de surpresa, velho. É certeza. A gente vai ser pego de surpresa. Ele faz isso. A gente vai passando pelos vagões e nada vai acontecendo. E, de repente, do nada acontece, velho. Se preparem, man. Se preparem que... Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Calma, eu vou devagar porque eu não sei se pode acontecer alguma coisa. Calma. Caramba, velho. Sai correndo, velho. Estava vazando ali pela janela. Meu Deus. Estava vazando água pela janela. Por que, velho? Porque a janela estava fazendo xixi, mano. Volta. Calma, 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 calma. Pronto. Mano, tinha um cara deitado embaixo do banco. O que que... Mas eu consigo ligar pra alguém, velho? Pelo amor de Deus. Alguém atende? Pelo amor de Deus. Ô, polícia, cara. Tem um cara embaixo do banco deitado. Que louco pra devorar alguém. Mano, eu tô com medo, velho. Eu não vou entrar aqui, mano. Vai dar merda, velho. Hello? Ai! Passei correndo, mano. Tô bem. Calma. Caramba, tinha um cara enfiado embaixo da poltrona, velho. Que isso? Não travou. Tá de boa, eu acho. Que isso? Corre, 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 corre. Eu não sei se era pra correr ou se era pra voltar. Meu Deus. Tinha um monte de mão saindo da janela, velho. Caramba, mano. Tá começando a dar mais merda, velho. A senhorita tá sentada ali ainda, mano. Com certeza ela vai ser a primeira vítima da parada. Eu odeio essas partes. Eu odeio essa parte, mano. Hello, my friends. Hi. Por que você tá acordado, senhor, de pé? Tá dormindo ainda, mano. Essa mulher não vai acordar nunca, velho. Eu já tô no décimo sétimo nono vagão e ela tá dormindo ainda. E o cara não. O cara tá ali. O cara acorda e adorme. Dorme e acorda. Calma. Caramba, velho. Mano, a gente já passou por um monte de vagão, velho. Deixa eu ver esses banheiros aqui pra existir alguma coisa. Não. Não e não. Ok. Olha lá, tem um zoinho lá fora, velho. Certeza o nome ali vai aparecer agora, mens. Se preparem, velho. Se preparem que alguma merda vai acontecer agora, mens. Se preparem, velho. Olha lá, comiditas aqui, ó. Comiditas, velho. Senhorzinho dormindo. Palitos. Refrigerecos. O livro da morte. E tudo mais. Tem um trenzito aqui. Tem muito shoyu. Tem muito asabi. Tem muita coisa aqui, velho. Corre. Vai dar merda, mano. Vai dar merda agora. Espero que não. Espero que não. Eu tô olhando tudo em volta, velho. Eu tô passando rápido, mas eu tô olhando tudo em volta. Ok. Deu uma travadinha, velho. Por que a luz aqui tá mais iluminada? Tem alguma coisa estranha, velho. Esse é chin... Vocês estão vindo? Ah! Ai! Corre! Que isso, velho? Tinha um bicho sentado camuflado ali na parada, velho. O que é isso? O que é isso? Tava aqui, assim. Que isso, velho? Calma. Ai! Hello? Mano, a senhora tá parecendo uma senhora agora, velho. É essa senhora que tá aparecendo, mano. Ela é uma assassina, velho. Ela está sendo procurada, velho. Mano, tem um assassino dentro do trem, mens. Tem um assassino dentro do metrô, mens. Vai dar merda, velho. Obviamente vai dar merda, cara. Tem um assassino dentro do metrô e tem anomalias bizarras dentro do metrô. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Pra onde que eu vou, velho? Mas esse jogo não tem fim, velho. Nunca acaba. Olha isso, velho. Ok. Eu só não entendi ainda pra que servem os banheiros, velho. Porque, tipo assim, os banheiros... Não! 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 Foi disso que eu me assustei? Ah, agora eu entendi. Simplesmente, se tiver anomalia, a gente volta. Daí as salas, elas mudam, tá ligado? Então é bom a gente sempre olhar pra ver se tem alguma coisa importante na sala, velho. Se tem anomalias ou alguma coisa assim do tipo. Vamos ir dormindo. Não tem nada, ok. Vamos. Caramba, velho. A gente tem que tomar cuidado. Sala 4. O carinha tá aqui. Ok. Aparentemente, nenhuma anomalia. Vamos. Sala 5. Calma. Tá de boa aqui ainda. É bom olhar pro chão, olhar pro teto. Nenhum buraquito nas paredes. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Moezinha aqui de boa. Nenhuma anomalia. Bora. Quando tem anomalia, a gente tem que voltar pro vagão de trás e assim por diante, tá ligado? Eu entendi isso agora só. Ok. Hello? 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 Mano, é difícil ver se tem anomalia, cara. Porque algumas se camuflam no meio do nada, tá ligado? Não tem anomalia aqui também. Bora. Vagão 3. Porque quando tem anomalia, simplesmente o vagão sobe de novo. Calma, vamos indo. Por enquanto, sem nenhuma anomalia. Será que conta como anomalia quando, simplesmente, a parada mudou de lado, velho? Eu acho que não, né? Eu acho que não conta como anomalia. Conta. Se a gente tava no 3, foi pro 4, por que conta? Ó, o cara tá lá atrás, de boa. Ué, tá aqui. Nenhuma anomalia. Se for pro 3 agora, é porque praticamente conta os lados que mudam. Aí, muda. Conta do lado errado, anomalia muda. Vamos. Caramba, velho. Nunca mais eu vou no metrô na minha vida. Olha, eu nunca fui, mas nunca mais eu vou, tá ligado? Caramba, velho. Imagina se a gente vai no metrô pra ir pra casa e de repente acontece isso. A gente tá ferrado. Ok, a gente tem que chegar no vagão 0 pra terminar o jogo. Vamos. Vagão 2. Ok. Carta aqui de boa. Nada no chão. Ok, nada diferente. Malita, glita normal. Esse é um Shinkansen. Vou olhar pra trás aqui rapidinho. Não tem nada, bora. Vagão 1. What? Tinha anomalia lá, velho? Eu não vi. Que? Tinha uma anomalia lá e eu não vi, velho. Que isso? Como assim, velho? A mulher sumiu, ó. Não, ela tá aqui. Que loucura, mano. Oxi. Mano, que estranho, velho. Às vezes você nem vê a anomalia. Só que ela tá muito escondida, tá ligado? Ó, vou rodar pra cá. Vou olhar tudo desse lado primeiro. E agora a gente volta olhando desse lado. Eu vou olhar tudo, velho. Eu não vou deixar nada passar, cara. Porque se tiver uma anomaliazita, a gente tem que voltar. O cara tá ali de boa. Olha os tetos agora. Olha o cara pra ver se tá tudo bem ali. Ok. Não tem nada nos bancos. Ó, é pra dar bom, velho. Porque não tem nada de anomalia aqui. Ó, neste vagão... Peraí, peraí. Tem alguma coisa escrita. Este é Shinkansen. Sério. Indo para Tóquio. Não existem anomalias neste vagão. Ok. Mano, tem alguma coisa errada, velho. Tem alguma coisa errada, velho. Por que a gente não tá conseguindo chegar no vagão zero, homens? Eu só queria conversar com o maquinista, cara. Só isso. Não tem anomalias, né? Deixa eu ver. Este é... Não, este aqui eu acho que não vai aparecer. Então não tem. Bora. É pra ir pro dois agora. Ok. Toma muito cuidado porque pode ter uma anomalia aqui. Talvez até o lugar que eles estão sentados, tá ligado? Ele sempre fica aqui, ó. Deixa eu contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele sempre fica sentado no cinco. E ela... Fica sentada no quatro, velho. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, mano. Não tem nada no vagão. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa escrita aqui. Ok. Bora. Um. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Ele tá sentado no cinco. Bora. A gente vai conseguir, velho. Falta um vagãozito, mano. Um vagãozito, velho. Calma. E ela tá sentada no quatro. Vou olhar pra trás. Não tem ninguém, mano. Bora. É pra ser o vagão zero agora. Zero. Esse é o vagão do maquinista, velho. Pra gente zerar o game, eu acho. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Tá sentado no cinco. Beleza. Calma. Vamos olhar aqui bonitinho. Não tem nada aqui. Ela tá sentada no quatro. Você tá bem, senhora? A gente vai sair fora daqui, hein? Vai dar tudo certo, velho. Calma. Deixa eu abrir esses aqui também, que esses aqui são mais escondidos. Não abre. Poxa, a gente voltou pro um, velho. Anomalia, já vi. Bora. Vagão zero. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá sentado no cinco. Beleza. Calma. Não tem nada aqui. 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 Ela tá sentada no quatro. Tá de boa. Vou olhar pra trás. Não tem ninguém sentado nas cadeiras. Vamos. Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro do banheiro. Esse banheiro aqui não abre. Dá pra ligar pra maquilista. 23. 23. 23. O que ele quer dizer com isso? Ou. Condutor 1. Ah, conseguimos! Calma aí. Tipo, eu tenho que ver se tem... Anomalias. O que tá acontecendo? Fariô. Fariô, tamo bem. Tamo vivo. Acidente, pessoa. Atenção, por favor. Paramos momenta... Momentariamente por causa de um acidente. Alguém pulou na linha do trem, velho. Não tínhamos planos pra parar o trem agora. Perdão pelo inconveniente. Zeramos o game, mano. Ó, menino. Moço, parece que você conseguiu. Parece que você tá se perguntando onde é a sala do condutor. Você só tá na metade. Nunca especifiquei pra qual vagão zero você precisa ir. Você não sabe que Shinkansen tem vagões verdes? Bom, você pelo menos sabe como chegar na sala do condutor. Você deveria saber, já é adulto. Você precisa continuar pelos vagões verdes para chegar na sala do condutor. Ah, por sinal, no vagão verde, quando você achar alguma anomalia, vá para a frente. Ao invés de voltar. Ah, mais uma coisa. Se você errar três vezes, você não tá no lugar de pe... Nossa. Se eu ver alguma anomalia... Nossa. Nossa. Mudou os acentos, mens. Vou ir aqui. Isso eu acredito que seja uma anomalia. Senhora, o que você tá trazendo de comida aí de gostoso? O senhorzinho aqui mexendo na mala. Cadê a mulher dormindo, velho? A mulher dormindo sumiu. Você é humano? Qual que eu espero? Você não consegue me enganar. Você tá no terno. Hum, esquisito. Você não é como os outros. Isso eu sei. Por quanto tempo você esteve aqui? Eu não sei. Você viu alguém no trem? Uma mulher. Isso é bom. Dá minha observação. Mano, ele tá 84 anos já no trem. Mano, ele já tá 84 anos no trem, mens. Eu não sei se esse cara é uma anomalia, velho. É difícil saber, tá ligado? Porque, tipo assim, o cara tem olho verde. Quem que tem olho verde, cara? Tá meio confuso isso. Eu acho que eu morro porque aquele fantasma acaba aparecendo, tá ligado? Olha, mostra ele sentando, velho. Isso é muito estranho. Eu acho que ele não conta como anomalia, tá ligado? Eu acho que não. Mesmo o olho dele sendo verde, eu acho que não conta. Vamos. Não sei se conta, velho. Eu tô confuso com isso. Por enquanto eu não morri, velho. Tá de boa. O velho morreu, mano. O velho morreu, velho. O velho morreu, velho. Morri. Morri. Caramba, muito bom, velho. Então, pessoal, esse é o vídeo da anomalia do trem. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza tem vários finais, como encontrar o maquinista, fugir do trem e muita coisa. Então, se vocês querem uma continuação desse jogo, comenta aí. O jogo é bem extenso, como vocês viram. Mas é bem da hora. Deixa você tenso pra caramba. E é isso. Obrigado por tudo. Se é novo no canal, eu gosto de pau playtime. Finaf, jogos de treino geral, é muito mais. Se inscreve-se no sininho que eu posso ver os seus dias. Valeu, falou e fui.